Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa Você mulher, tão especial no esteio da casa Você mulher, encanto princesa de beleza rara Seja como você for, o que importa é ser você Chegou a hora, a sua vez Especial, você brilhou O palco é seu, faça seu show Faça seu show